Oração É fortaleza do viver É o segredo do poder A oração É o exercício da fé Na comunhão A proteção contra o mal Infinito Cristo revela Seu querer Toda questão vai resolver Na comunhão A proteção contra o mal Contato imediato Com a morte de vida Contato imediato Com a fonte de vida Contato imediato Com a fonte de vida De vida, de vida Na comunhão Na comunhão A proteção contra o mal Infinito Cristo revela Seu querer Toda questão vai resolver Na comunhão Na comunhão A proteção contra o mal Contato imediato Com a fonte de vida Contato imediato Com a fonte de vida Contato imediato Com a fonte de vida De vida De vida De vida A oração A oração é o exercício A oração é o exercício da fé A oração é o exercício da fé A oração é o exercício da fé A oração é o exercício da fé